Música Jesus fala que o reino dos céus é como a história de um rei que preparou a festa de casamento de seu filho mandou os seus empregados chamar os convidados que não quiseram vir depois os empregados foram às encruzilhadas e chamaram a todos e a sala ficou cheia mas um homem não estava usando traje de festa e foi retirado dali como viver esse evangelho no dia de hoje? o convite para tomar parte da festa é para todos mas tem uma exigência, deixar a roupa do pecado quem se veste com a roupa da boa nova de Jesus revê o seu modo de falar, as músicas que escuta, aquilo que assiste, os ambientes que frequenta e muda até mesmo o modo de tratar os outros renova toda a sua vida Música Música